Olá, gente! Vamos continuar a história. Vamos ver como vai ficar, né? Selene! O quê? O que? A mãe dela? A mãe dela? Sim. Aqui é o meu domingo. Ah, ela é dessa vila. O que você não falou, sua piranha? Selene, você é da sua vila. Por que, 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 por que. O que? É o meu! O que é o seu pai dela? O que é o seu pai dela? O pai dela? A história do início foi na tarde da tarde. A mãe em casa das mulheres, que não foram destruídas, só não. Eu já saíram da Floresta dos Símbolos, com uma mensagem. Eu estava praticando simologia, o Mojito apareceu. O nosso chefe tem suas crianças, se você quiser de volta, 500 mil e o livro secreto. É livro secreto, né, filho? Hum, hum... Ah, não é? Quem é Dias? Sim Mas, por causa dessa mulher, eu não sei o que é isso. O que é isso? Esse cara desculpeiro... Desculpeiro é o que é? Ele entrou no momento, ele está desculpando a guerra. O pai... Você quer realmente pedir a essa esposa? Não... Sim, Renan... Até a Renan ficou tipo, ué, cara babaca, tipo... Umh... Interessante... O que é que eu tenho? Eu não tenho necessidade Eu não tenho necessidade Então... Eu vou com a Dias Eita caralho Muito bom A minha healer meteu o pé Essa aqui é a floresta provavelmente É Olha a floresta que eles estavam falando Mas eu não vou agora não Sem ela? Tá maluco? Tem que voltar, tá? Ela é a healer Não me estressa não O que é isso aqui? O que é você, tio? Não me estressa não Porque a garota é a healer do grupo Fala com o Elder Não, esse tem... Tem, tem Olha, olha, olha quanta coisa Que isso, tio Opa Tem interrogações Simbola de volume 1 Simbola de volume 1 Já li isso aqui, cara Simbola de volume 2 Simbola de volume 2 É só isso aqui? É por isso que tem essa interrogação ali? Ou eu tenho que trocar? Olha a missão O que eu fiz? Ah tá, só 50 Será? Eu vou botando ela como líder Será que muda? Não O que tem essa interrogação? Só pra mostrar aqui pra ele? Ah que sem graça Vamos dormir, vamos dormir A minha hília tem que voltar, gente Pelo amor de Deus Me estressa não Vamos ver Uma hermosные Com certeza Tem que trabalhar com os pais Temos que enviar Nós, vamos embora Vocês.. Onde tem muito tempo É claro Claro Descura 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 A gente vai ter um outro lado. O que é o Serina? Isso é... Eu sei. E... Isso é... É um outro lado. Eu estou sempre com a sua vida. O que você tem que dizer, você sempre tem que pensar... Que as formas... Eu não sei. Eu estou aqui... Vamo lá, vamos salvar. Esqueci como é que se joga, mas tudo bem, vamos lá. Fazer alguma coisa aqui. Muito bom! O que que aconteceu? Alguém me explica o que acabou que ia acontecer. Eu esqueci como é que se joga. Eu esqueci completamente como é que se joga, eu tava usando... Ah, bicho, me marcaram. Meu Deus do céu, socorro. Deixa eu salvar essa porra. Calma aí, tem que eu dou pra cá, entende? Caralho, velho, levei o wipe. Caralho, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tudo bem? Não, sim. Não, não. Mas você não deve conseguir passar pra ele. Porque quem recebeu uma de chus foi a gente. Tá vendo? Olha como é que vai as diferenças. As coisas. Não posso pensar. Não vai perder nada, né? Não vai perder nada. Mas não vai perder nada. Não vai perder nada. Vamos fazer nada. Muito bom. Consegui 102 no SP. Back Attack de novo. Não vai perder nada. Não vai perder nada. Fire Bolt! Fire Bolt! Ela está conseguindo ganhar mais MMP, cara, que delícia. Eu queria jogar com ela, mas depois que eu levei o wipe, acho melhor ficar usando ele. É o jeito, né? Fazer o quê? Está melhorando o quê, aqui, exatamente? O BP já foi... Ah, tá! Eu posso mudar o upgrade, desculpa, esqueci disso. O phishing já está no level máximo. Ele tem que ter appraising? Não. Como é que é? Customization. Customization. Alquimia, scouting, writing. Dá para aumentar o writing? Não sei se vale a pena, não, mas vamos tentar. Aqui, o trainer, eu não vou aumentar mais. Por que, no caso... Ah, appraising não tem a menina, né? Customization. Eu não consigo usar. Inimigos! Ah, elas levam menos dano de porrada, provavelmente. Ah, é. Elevei-brake, 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 elevei-brake. Ah, puta. Como é que eu estou morrendo, cara? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como é que eu estou levando tanta porrada assim? Peraí. Tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo o que é? Calma aí. Equipamentos. Falha em alimentar o ataque, ok. Ok. Tem nada aqui que diga que você vai levar mais porrada de... Vai recover HP. Tem nada, cara. Não tem nada aqui que diz, olha, você vai apanhar muito mais de... De... De dano. De... É... Magia. Caralho. Não tem nada aqui que diz isso. Tipo, então eu não sei por que caralho eu estou levando dano tão forte assim, tá ligado? Como é que eu vejo o mapa daqui? Ah, é para trás. Pô, mano, ele está me levando muito dano de... 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 Magia. Isso está muito estranho. Mano, não é para ele estar levando dano assim, não. Toma. Pega elas, pega elas. Mano, de novo. Eu estou tentando dar o... Pera que eu não tenho nem como reviver, né? Eu não tenho como reviver. Vou ter que tentar. Meu Deus do céu, por que ele chegou para trás? Caralho, filha da puta. Morre, sua piranha. É. É o Firing. Cadê o Firing? Eu acho que ele não pode usar. Deixa eu ver se ela pode. Pode. Gostei. Será que dá para customizar alguma coisa? Não. Crafting? Não. Qual é o do... Art... Customization. É o weapon só. Craft gems. Customization. O pior que eu queria... Tem um Haste and Speech, né? Esse Star Earring. Pior que esses amuletos todos aqui. Será que eu não posso começar a vender eles? Porque... Eu não posso usar eles normalmente. Posso? Aqui tem um Crafting. Tem Writing. Alchemy. Music Train. Scouting. Pickpocketing. Survival e Fishing. Remaking. Um... 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 Back ataca. Acabou com essa piranha, ridícula, fica me matando. Fica me matando. Fica me matando. Fica ridícula. Passou, leva o 16, já estou. Oh, meu Deus. Vira as costas, vira as costas, vira as costas. Pronto, vamos lá, agora sim. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Eu estou tipo, pega ela, pega ela, pega ela. Prendi Double Slash. Olha. Rapidinho. Aliás. Aqui, olha. É um assaltamento. Hammer to break. Double Slash. Dá para aumentar aqui, olha. Tem um aqui. Evade. Pô, eu acho super bom, eu vou aumentar aquele ali. Eu vou aumentar Sight Tap, tá ligado? Por que? Por que? Por que? Para ver se eu não levo porrada. Listen Speed. desculpe. Vai, vem aqui. Yes. Nem sei o que faz, mas eu peguei. Oi Oi Wind Braid Tantarã Tantarã Deixa eu ver se tem alguma coisa nova Aqui Não Deve ter inimigo pra cá A gente andando na lama Pronto Aí tem que ser no back attack Porque senão Se eu pegar aquelas magas lá, elas vão me matar de novo Mano, eu não sei porque ele leva tanto dano de 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 magia Do jeito que ele leva Vamos testar Tá de boa Tá de boa Quanto a ele, tá de boa Tá bom quando vier a menina Ó, sai aqui, sai aqui Interrompe É maluca Fica o zero, vai ficar Vai ficar Não coisa em mim não Vai ficar Pra pirar ele Vira de costas Não, não virou Mas Olha um pássaro Onde? 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 Toma Onde? 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 Ah, Smele Insults eu acho que é pra reviver, que delícia, graças a Deus, deixa eu salvar A situação tá complicada, muito complicada pra mim A hila do jogo mete o pé, aí do nada começa a falecer, muito rápido ainda Tem alguma coisa na minha cabeça que jogou a versão de Super Nintendo Não a versão de PSP, a versão de PSP eu só joguei o 1, o 1 que ele remake Tem alguma coisa na minha cabeça que tá falando, que tem esse dia, se tem alguma coisa O que é vocês? Não, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada O que é isso? 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 E ela tentando fugir ali. Tadinha. Larga ela! Larga ela! Apenas que ela passa de level. Eu pensei que eu estava cansado. O que? É verdade. Vamos lá. 1% só. Eu sei que ela vai passar de level, mas eu estou com medo. Depois que eu já levei dois wipes aqui, agora eu estou com receio. Eu estou tentando entender porque ele está dando esse escudo automático. Olha, Starlight. Eu quero saber... BP. Pior que aqui... Como ela... Olha, ela pode usar tudo. É melhor mesmo deixar eles sem. Porque aí eles... Eu só posso usar dois. Eles podem usar mais. Desde que não esteja usando. Agora, eu queria entender... Por que eu estou dando... Estou dando defesa. Do nada. Bom, SP aqui é BP. Aqui daqui a pouco ela chega. É... Se eu tiver upgrade. Não, pickpocket eu não quero. Train também, mas não. Ele está com level dois de arte por quê? Não pode, não. Customization. Não pode, writing, scouting. Talvez. O do scouting parece ser uma barquinha. Grosso estupido ele tá puto E aí E aí E aí E aí E aí Toma 80 Beleza em Paris Ficou um atrás de outro ali em mim Sacanagem Abarei-ma-wate-ru-te Talvez Não sei 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 Não puxa E aí Defensa Essa é a pena Não sei Não sei Ela é alto. Aquele negócio que eu não bato elas aparece e um negocinho volta. É um interrupt. Ou seja, elas não vão ser interrompidas enquanto eu bater. E parece que é alto. E não sei por que, caralho, eu estou levando tanto dano com ele de magia Não tem nada explicando o motivo. Ah, um backstab. Poderia aumentar também, né. Vou dar uma aumentada no backstab Apesar de que aquele ali, o backstab, deixa eu ver Acho que é isso, né? Aqui, combat steals, backstab É, eles usam BP, então eu tenho que esperar, tá Vou esperar 85 e 80 Vou esperar aumentar o BP, então Eles usam o mesmo negócio Não, não, não! Alguém me explica, por que ele levou o break, mas não deu o break chain? Ele voltou Hello Mais inimigos? a gente não tem a minha vó mano, ele ficou tão puto ele tá muito puto a gente não tem amigo, estamos sozinhos pega elas, pega elas toma um break que delícia, graças a Deus vamos passando de leve, vamos passando de leve, que essas meninas aí tão acho que eu vim pro lado certo ainda, inferno depois eu volto, eu vou pro lado errado toma um break toma um break tô prendendo não me mata olha, ganhamos ressurrections muito bom dá uma salvada né e aproveitar que eu pude salvar e eu vou parar por aqui por hoje na próxima a gente dá uma volta né porque vocês sabem como é que funciona de fazer 100% no mapa pra pegar todos os itens até a próxima tchau tchau tchau